Cerca de 1.400 militares foram promovidos ao posto de segundo sargento do quadro especial da aeronáutica. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado, criou o novo cargo a exemplo do que já existe no exército e na marinha. O presidente Bolsonaro participou da cerimônia aqui em Brasília e disse que o decreto foi um ato de dever e justiça. Vocês fazem parte de uma corrente, um grande elo que existe entre a força, entre os oficiais e a ponta final da linha, os soldados. Então vocês são importantes para nós, prestam mais vários serviços à Força Aérea Brasileira e quem ganha com isso? Somos todos nós brasileiros.